E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês um vídeo com uma notícia Que pode ser muito legal pra quem curte Hunter x Hunter Será que de fato a obra agora sai do seu hiato? Se você não tá entendendo nada, ou se você quer saber o porquê que eu vim com este vídeo aqui pra vocês Continua no vídeo que após a vinheta eu vou contar todos os detalhes E que pode vir coisa boa por aí pra quem é fã de Hunter x Hunter E se você curte os vídeos aqui do canal, deixa o seu like porque ele ajuda a gente pra caramba Se você curte esses tipos de vídeos também, de notícias que saíram e que vocês querem que eu traga pra cá O like ajuda eu a saber que vocês querem que esse tipo de conteúdo continue Se ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação Coloca lá pra você receber todas as notificações Assim sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado Se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica no botão seja membro pra conhecer os benefícios Usa aí a opção valeu, que aí o seu comentário fica destacado Ou você pode também fazer uma doação por Pix Agora sim galera, o porquê que eu comecei esse vídeo falando que talvez Hunter x Hunter vai sair do seu IA Porque surgiu uma conta no Twitter se intitulando de Yoshihiro Togashi E aí se você não sabe, Yoshihiro Togashi é o nome do autor de Hunter x Hunter E logo na primeira postagem desse Twitter tem uma página de um storyboard O que é um storyboard? É um rascunho de capítulo E na legenda desse post está escrito Mais quatro capítulos por enquanto Não dá pra gente saber o que de fato está nesse desenho aí, nesse rascunho Porque é só a pontinha mesmo E aí nesse desenho você dá pra ver ali um número seis Que pode indicar que essa é a página número seis Só que gente, é de se estranhar uma conta nova se intitulando autor de Hunter x Hunter Postar essas coisas Porque hoje em dia, mais do que nunca, é muito normal a gente ter contas fake Pessoas se passando por outras Mas o que fortaleceu ainda mais de que é uma conta verdadeira É porque o Yusuke Murata, que é o desenhista de One Punch Man Ele seguiu essa conta e ele mesmo confirmou que é o próprio Togashi Além dele, nós tivemos outros artistas que também seguiram essa conta E também o editor da Jump Plus Que é a parte da Shonen Jump pra obras online Onde é publicado Spy Family, Kaiju nº 8, enfim Então isso fortalece ainda mais de que, de fato, trata-se da conta do próprio Togashi E quem fez aquele post e aqueles desenhos é ele mesmo Só que aí fica a interpretação Porque ele falou assim, né, na legenda lá tá escrito Mais quatro capítulos por enquanto E aí, gente, a gente sabe que os Otaku vão à loucura E quando Otaku vai à loucura, eu amo Porque começam a surgir umas teorias muito loucas de tudo A primeira, né, que pode ser a mais óbvia É que, de fato, Hunter x Hunter voltou E que esse storyboard é de algum dos novos capítulos de Hunter x Hunter Que ele está desenhando Uma outra teoria é que, na verdade, não tem nada a ver com Hunter x Hunter E se trata de um novo mangá, uma nova obra aí Que o autor está lançando em formato mais curto E talvez aí só reste mais quatro capítulos E a outra é que o autor já fez quatro novos capítulos Desde o último que saiu Eu já descarto a possibilidade de ser uma nova obra do Togashi Porque, gente, se ele não tem tempo nem pra fazer o Hunter x Hunter Ele não vai inventar outras coisas E o Togashi não tem nem condição disso O que eu acho é que, de fato, sim Pode se tratar de um storyboard de Hunter x Hunter E esse, faltam quatro por enquanto O que eu interpreto como que seja, né O que que seja O Togashi, ele tem um acordo com a Shonen Jump Então, quando ele começou a publicar o Hunter x Hunter Ele disse que ele aceitaria A Shonen Jump convidou ele pra publicar uma série Ele disse que aceitaria publicar uma série Desde que fosse no tempo dele Em que ele não tivesse essa obrigação De a cada semana entregar um capítulo E a Shonen Jump aceitou as condições do autor E eu já até fiz um vídeo disso Mas só dando uma pincelada O porquê disso, né O porquê o Togashi fez esse tipo de requisito, né Ficou de nariz em pé aí Só porque publicou uma obra de muito sucesso Que é o Yu Yu Hakusho Não, gente É porque, graças à profissão de mangaka Inclusive, na época em que ele publicava o Yu Yu Hakusho O Togashi desenvolveu uma dor crônica nas costas Quando é uma dor crônica Significa que não tem cura Então, ele sente essas dores fortes e constantes A todo momento E é difícil ele encontrar uma posição confortável, né Em várias entrevistas ele já falou Que até mesmo deitado ele sente muitas dores Então, ele não consegue acompanhar esse ritmo semanal E ele vai desenhando no ritmo dele Então, ele entrega capítulo quando dá E lógico que à medida que os anos vão passando Essas dores vão aumentando, né Os problemas dele também vão aumentando E é por isso que os hiatos de Hunter x Hunter Acabam ficando mais extensos De uns anos pra cá O que a Shonen Jump estava fazendo Em vez de lançar capítulo de Hunter x Hunter Sempre que o autor terminasse um capítulo Eles esperavam ele lançar o suficiente Pra um volume encadernado E iam lançando esses capítulos semanalmente Depois juntavam o encadernado e vendia A gente pôde ver isso muito bem nos volumes 34, 35 e 36 Onde a gente tinha capítulos de Hunter x Hunter Com mais frequência lá na Weekly Shonen Jump Então, o que eu acho que Quando o autor fala desses, né Faltam quatro por enquanto Acredito eu que faltam quatro capítulos Pra que ele consiga concluir um volume de Hunter x Hunter Isso porque o último capítulo de Hunter x Hunter Publicado na Shonen Jump Saiu em novembro de 2018 Ou seja, mais de três anos, né Então, eu acredito que durante esses três anos Obviamente ele não ficou não fazendo nada, né Ele tava fazendo ali, desenhando no ritmo dele E a Shonen Jump esperando juntar capítulos suficiente Pra formar um volume Geralmente são de nove a dez capítulos Dependendo da quantidade de páginas Então, acho que se faltam quatro Ele já deve ter desenhado aí Cerca de cinco ou seis capítulos Pra esse novo volume encadernado de Hunter x Hunter E bom, gente É muito legal a gente ter o Togashi Voltando às redes sociais Postando, né Pelo menos uma partezinha ali De um desenho que a gente não sabe o que é De novo, é uma especulação Que possa ser Novos capítulos Mas, gente Pode ser qualquer outra coisa Pode ser só um desenho comemorativo Sei lá, pode ser um desenho feito Pra qualquer outra coisa Que não seja de Hunter x Hunter Mas o mais provável é que seja mesmo Algum tipo de capítulo Ah, Joe Então significa que ele tá aí Então a gente já vai ter Daqui a algum tempo Novos capítulos Não significa isso Como eu falei O Togashi, ele tem o seu ritmo mais lento E os fãs precisam respeitar isso, né, gente A gente tem que lembrar que A saúde deve vir em primeiro lugar Nós tivemos aí Recentemente O exemplo do próprio Kentaro Miura Que morreu de tanto desgaste De trabalhar E eu sei que a gente não quer Que isso aconteça com outras pessoas Acho que isso é muito desumano Então antes da gente começar a falar Que o Togashi é preguiçoso Que ele não desenha porque ele quer É bom a gente pensar Que ele também tem que cuidar Da saúde dele E que ele faz no tempo dele Até porque esse foi um acordo Então você como fã Sei que você gosta muito de Hunter x Hunter Eu gosto muito de Hunter x Hunter Mas a gente não tem que ficar reclamando Que não sai capítulo A gente tem que saber também Esperar e respeitar o ritmo do autor Então se faltam aí cerca de 4 capítulos Como a gente teorizou aqui neste vídeo Não significa que a gente já vai ter mês que vem Um capítulo de Hunter x Hunter E nem pode ser que daqui a 6 meses A gente não tenha nenhum capítulo Porque se ele já tá aí 3 anos Pra desenhar cerca de 5 ou 6 capítulos Pode ser que a gente fique aí Mais 3 anos Sem nenhum capítulo de Hunter x Hunter E quando ele finalize todos Aí sim Saia algum Então Claro Hunter x Hunter Uma hora vai sair dos seus hiatos A gente vai ter novos capítulos Mas também é bom a gente saber Pegar o nosso banquinho E Esperar ali de mansinho também Porque as coisas não são tão rápidas Acredito eu Que a Shonen Jump Vai continuar mantendo assim Esperar o autor fazer capítulos suficientes Pra um encadernado E aí depois lançar esses capítulos Um a cada semana E não que eles vão lançando À medida que o autor terminou Além do que a gente não sabe O andamento desses capítulos Não sabem se todos estão somente rascunhados Se ele só jogou ali a ideia Porque gente Um storyboard É uma coisa crua A gente tem só ali O autor jogou as ideias Pra saber o que ele queria colocar Em cada página Ainda não é nada concreto Então a gente não sabe Se faltam quatro storyboards Pra finalizar Se faltam quatro capítulos Se ele já tem algum capítulo completo É uma incógnita Vamos continuar aí Acompanhando as postagens Desse Twitter oficial Do Togashi E qualquer novidade Vocês podem ter certeza Que eu vou trazer aqui pra vocês Mas já me contem galera O que vocês acharam dessa notícia Vocês gostaram? Você tá ansioso pelo retorno De Hunter x Hunter? Deixa tudo aí nos comentários Aproveita também Deixa o seu like Pra ajudar o vídeo aqui Se inscreve se você não for inscrito E ó Vai ser uma baita ajuda Se você puder se tornar um membro do canal Puder usar aí a opção Do Valeu no vídeo Ou fazer aí Uma doação pra gente Você ajuda bastante Com equipamento Gastos que o canal dá E tudo mais Bom galera Muito obrigado então Por assistir o vídeo daqui Nos vemos na próxima É isso aí Eu vou falar um E tchau Ai gente Eu vou ser um Togashi também Vai ter vídeo aqui Eu vou fazer um contrato Vocês são a Shonen Jump E eu sou o Togashi Vamos fazer um acordo? Só vai ter vídeo agora Quando eu quiser Não vou mais Não vou mais Obrigar a sair Segunda Quarta E sexta Pelo menos Podemos fechar assim Ou não Vocês que decidem E sexta E sexta É Seu Transcrição e Legendas Pedro Negri